Oi Mônica, eu tô aqui na dispersão ao lado do presidente da escola, da Independente, da Praça da Bandeira, é o Fernando José Moreira, eu vou conversar com ele agora. Fernando, quais são aí os obstáculos, as dificuldades pra botar uma escola na avenida, aqui na Intendente Magalhães, e mostrar esse carnaval tão bonito? É, vocês veem aí, pelo que tá sendo apresentado aí, não é fácil. A gente passa o ano todinho, tentando captar recursos, porque infelizmente, só com o recurso que é fornecido como subvenção, a gente não consegue mostrar esse carnaval bonito que é. Hoje, o material que a gente utiliza é o mesmo que o do grupo especial, não tem diferenciação. Então, é uma dificuldade. Então, eu gostaria que o poder público olhasse com mais carinho pra gente, que desse uma força maior pra isso aqui, porque isso aqui é o espetáculo do povão, não tem bilheteria, não tem camarote, não tem recurso nenhum. Então, a gente não serve nada. O povo vem aqui. Então, a gente tem que apresentar um carnaval bonito. Obrigada, Fernando. Parabéns aí, boa sorte pra vocês. Obrigado, tá. Voltamos pro estúdio. Obrigado.